Carlos tinha a mão de tudo, viu, anotou, até gravou a conversa minha com um empresário político. Ele tem o senhor nas mãos dele. Como homem nenhum teve nessa vida. Carlos Eduardo vai usar os segredos de Afrânio para chantagear Tereza. Eu te disse que não ia abrir mão de Maria Tereza. Não vou. Hoje, Velho Chico.